Eu e meus amigos paramos o jogo da Argentina com batalha de dança. E aí, a porra aí, a porra aí, a porra aí, ó. Ô, tá de gente que nós botou aqui. Ei, 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 ei. Veste, me veste. Vé, veste. Veste, veste, veste. Veste, veste. Veste. Vamos lá, vamos lá.